Olá pessoas, tudo bom? Aqui, né? Já começa esse episódio aqui, certo? Com isso aqui. Ah, cadê? Coloca aqui o World Band, por quê? A gente vai estar só com a Terra e com o Loki, então se a gente não tomar cuidado, toma um Game Overzinho aqui fácil, tá? Então é pra isso que você tem que pegar esse item. Vou dar uma acelerada aqui, que os dois juntos rapidinho levam aqui. A build do Loki da Terra com o elemento quebrado aqui é muito boa. Você tem que vir aqui primeiro pra poder liberar uma cutscenezinha aqui, isso que atrapalha um pouco. e vamos lá. Então, aqui você pode curar Cura HP e MP Tem que vir aqui na sala de máquinas Já vai estar o Seed E o... E o Setzer Nossa, que nome errou Tá quase pronto Você deixa eu te ajudar Eu passo Você sabe, poderia ficar Deixar esse BB muito mais rápido Se a gente tivesse os cassinos E as mesas de buraco ali De 21 Isso não está aberto às funções Agora cai fora Você realmente ama essa nave É difícil de acreditar Ainda mais do jeito que eu vivo Agora Mas eu costumava ser Um... Um caçador de emoções Verdade? Eu queria fazer esse... Essa nave ser a mais rápida do mundo E voar pelos céus abertos Sempre foi o meu sonho O que aconteceu? No passado Tinha uma pessoa Que... É... Me mantinha nesse sonho Piloto da Falcon Falcon é uma nave, né? A nave mais rápida já feita Às vezes eram Reivais amigáveis Às vezes Apenas simplesmente amigos Falando nos sonhos Quem chegaria primeiro nas estrelas Mas ela Desapareceu junto com a Falcon Junto com meus sonhos Da Juventude Daryl Parece mais nome de... De... De homem De homem do que de mulher Muito esquisito Beleza Eu vou fazer um corte Porque agora vai ser speedrun aqui Porque eu tenho que ir lá Naquele posto onde a gente estava Pegar uns itens Pra depois ir na cidade que precisa Então eu vou fazer um corte Porque senão vai demorar muito Pronto Estamos aqui Certo? Aí aqui Agora não só está aberto Como dá pra gente descer aqui embaixo Então vamos pegar os itens aqui Angel Wing Então se você não comprou lá no... No rolê lá Você ganha um aqui Alarm Earring Elishir Hermsandle Reflect Ring 2.000 Gils Mais 13.000 Gils Deixa eu ver se esses baús Não tem mais nada também Interessante que é coisa Ah aqui ó Flametongue é a espada Estava no foguinho aqui Lembrava que tinha uma arma aqui sim Mas não lembrava qual Então a gente tem a Flametongue ali Né? É... É... Deixa eu dar um sort aqui ó É... Cadê? Cadê? Aqui ó Hermsandles Que é o que casta Hatch? É... É... Então a gente já tem aqui Certo? Então vamos ali pra outra Pra outra coisa aqui Eu tomei um game over nesse corte aí Porque... Tinha eu me avisado do dragão que tem nesse... Nesse deserto né? Qual que foi o problema? Eu tava com o jogo acelerado Então na hora que eu pisei no negócio O bicho já me matou na hora Por causa da velocidade do jogo Então eu não tive nem o que fazer Então agora que eu já tô... Desperto aqui Nem é ele Beleza Chegou aqui tá? É... Não tem nada pra pegar de útil Então a gente só vai dormir Certo? Que a gente precisa recuperar os... Ah nem precisa na verdade Vambora Aqui Não tem nada demais pra pegar Então vambora Sai daqui Sai Sai seu véio Beleza Vamos aqui General Léo Ah aí está você Outro general imperial E um homem que eu contratei a cidade Vamos acompanhar também Aí temos a Celes Que tá viva Graças a Deus né? Deixa eu apresentá-los General Celes e Shadow Nome mais genérico possível Shadow né? Mas o quê? Ah alguma coisa? Não Não Descansar não Descansar um pouco Celes Lembrando que a terra é do império Então esse general Léo aí não sabe de nada Ficou com vergonha Tadinha Eu trabalho para o império Ah mas não se preocupe Eles não me contrataram para matar você Tem que ver aqui ó Acho que é no No ink Acho que é no ink Aqui ó Se você não tiver O reflect ring Você pode comprar mais um Porque tem um boss aqui Que com o reflect ring Você mata ele facinho Opa Não tem elixir Que é o pub Bem eu vou no No ink Eu vou no ink aqui Que é no ink se eu não me engano Tá? Eu não lembro agora de cabeça E como eu não joguei o jogo É a primeira vez que eu estou jogando Então as vezes Eu mesmo vendo o guia Vou me perder Tá? Então estejam cientes disso Aqui tem uma poção Né? Não tem a poção? Era para ter uma poção ali Deve ter pego Alguma outra hora Isso aqui É não é aqui É só falar com o Léo Será? Deixa eu ver se é só falar com ele Ah não É isso mesmo Tinha que dormir lá no No ink É isso mesmo Não tô maluco não Não tô maluco não Isso aqui se eu não me engano Só acontece se você fez a Aquela mini sidequest lá Do Loki com a menina Que era do passado dele lá Se eu não me engano Por favor Por que você não quer falar comigo? Eu tô gamado nessa loeira Rapaz Eu sei Eu duvidei de você Mesmo que por um momento Mas Nós podemos ser amigos Certo? Celes Poxa Celes Deu um gelo No nosso amiguinho aqui Beleza Vamos pro barco agora E vambora Já avisaram de Nars Tá? Eu vou lá assim que der Porque eu tenho que recuperar A airship pra voltar lá Né? Vamos lá Vamos ver o barquinho Tem uns frames transparentes Eu não sei se dá pra reparar Mas tem uns frames transparentes No jogo Né? Então Algumas coisas Tem esse frame transparente Pra fazer a sensação de movimentação Meu Deus O motor O motor O motor tá funcionando perfeitamente Senhor Vamos chegar amanhã de manhã Porque vocês descansam até lá Lembra o que o Sabine falou, né? Que o Léo é o general com princípios Fala aqui com ele Tem problemas pra dormir Eu ouvi que suas emoções retornaram É estranho, não é? O Império me usou Me controlou por muito tempo E agora Eu estou aqui Cooperando com essas mesmas pessoas Pessoas são pessoas Nem todo mundo No Império é como quer ficar Então E sobre você? Eu sabia que você era metade elfo Metade elfo Metade esper E E E sofreu terríveis experimentos E eu não fiz nada Eu não sou o melhor que o Kefka Se um Esper e um Humano Podem amar um ao outro Você acha que um Humano e eu Podem amar um ao outro? É claro Eu nem sei como é Sentir tipo Amar alguém Você ainda é jovem Você ainda é jovem Um dia você saberá Eu tenho certeza disso Querendo ou não A Terra A Terra Mesmo que não seja uma criança Ela é praticamente uma Porque a mentalidade dela Foi totalmente regredida Esse tempo aí É um milagre dela saber falar Quem está aí? A Shadow Eu achei que poderia dormir Sobre as Estelas Você ouviu sobre o que a gente estava falando? Eu não quis Ouvir nada Não quis me intrometer Então Eu não posso te ajudar Esse é o tipo de resposta Que você tem que achar por si mesma Terra Há pessoas no mundo Que escolheram matar Suas próprias emoções Lembre-se disso Maresia Sente-a Maresia Sente-a O maior Caçador do tesouro do mundo Reduzido é isso Estou esperando A parte séria do jogo Até agora Os backgrounds Trágicos Nem é tão trágico assim No máximo do Sian Que eu concordo Que é trágico mesmo O resto Vamos lá Shadow Nocte Nocte Ai Vamos Esse jogo Podia ser feito Com o gráfico Do Final Fantasy 12 Não precisava ser uma coisa Totalmente nova Que nem o Final Fantasy Remake é Acho que ficaria legal Pronto Pronto Opa Antes que eu esqueça Vem aqui no Shadow Optionize Para poder pôr todas as coisas Para ele Habilite Esper Põe nele aqui Carbuncle Por que Carbuncle Tá Porque ele precisa Desse teleporte Aqui Por isso que a gente Vai deixar nele Relíquia Tá É Pode Ô droga É Cadê Põe Ribbon nele Não é Mifigrove Não Cadê Cadê O que aumenta A velocidade Quando você Tá andando Aqui E a terra Fica com Dois bagulhos Beleza Vambora Vamos salvar Aqui Antes de entrar Na cidade Aqui é Tamanza É raro Ver Viajando Viajando Por aqui Aqui A gente Planta Nossa Comida Aqui Tem os Rods Certo Por enquanto A gente Não tem Nenhum Personagem Que equipa Rod Certo Mas Já dá Para Mas eu já Tenho Por exemplo Mirful Rod Aqui Tá Que Personagem Que equipa Um Rod No caso Tá É Um Personagem Que vai Entrar Ainda No grupo Não Vou Pegar Nenhum Equipamento Tá Ó Vocês viram Que eu tenho Equipamento Aqui Mas dá Pra vir Aqui Depois Você podia Ter vindo Aqui Antes Também Tá Cadê É Aqui Não Aqui Dá Pra Comprar Algumas Coisas Certo É É Esse Aqui Que tem Que comprar Né É Esse Aqui Comprar Três Aqui Pra ficar Com Quatro Você Deve Ter Pelo Menos Mais Dois Aí Aí Você Vem Aqui Tem Que Vim Manualmente No 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 Lock Tá É O Dela É Cadê Eu Vou Ganhar Pronto Não Precisa Mais Que Isso Tá Eu Devia Te Dizer Esquece Aqui Tem Item Né Se Você Não Tiver Teleporte Ainda Pega Uma Teleporte Stone Pra Sair Do 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 Mapa Lá Do Da Dungeon Que A gente Vai Entrar Cadê É Aqui Que É Pra Ir Eu Não Lembro Ó Uma Curiosidade Tá O Lock Por Algum Motivo Ele É O Personagem Do Jogo Com Maior MP O Que Não Faz Sentido Nenhum Já Que Deveria Ser A Terra Ou As Séries É Um Personagem Muito Aleatório Cadê É Aqui Gente Tem uma Uma coisa Pra fazer Aqui Que eu Não lembro Onde Que é Tá E E aí Eu Estou Procurando Deve Ser Aqui Ó Aqui A Relique Shop Tem Spinach Estarela Nada Que Útil Meu Deus Eu Não Tô Lembrando Onde Que É Golden Needle Deixa Ver Se É Aqui O Incrush Precisa entrar naquela casa ali Hum, mais um personagem Agora sim, o Estrago Que é o Mago Azul, né Vocês falaram pra mim que ele sim que é o Mago Azul Não é o guri lá O guri é o Beast Tamer, né Seria o equivalente ao Beast Tamer Não sei Eu vou É real No Miu que podia receber uma melhoria Ali, né O que é o cachorro? Cuidado, ele morde Você nunca me deixou ter nenhuma diversão Tá bem O cachorro foi embora Essa criança Minha desculpa Tudo bem Ele normalmente não gosta de outras pessoas De alguma forma me desculpem, mas É... Não posso ter nenhuma ajuda O cara Cara, você cagueta do nada Interceptor O nome do cachorro Provavelmente agora dá pra gente entrar ali Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui em cima Primeiro A casa do Elder Welcome, welcome Stranger Pô, caramba Pô, esses NPC no meio da rua aí Tá foda, velho Sai, sai Sai, seu mendista É, com certeza é aqui Que a gente tem que vir Ela tá pintando minha pintura Bem, o que eu tenho que fazer agora? Não sei o que eu tenho que fazer, cara Tem que entrar aqui e falar de novo Ou é só saída? Deve ter que fazer alguma coisa agora aqui Interceptor vem a brincar comigo Às vezes Bem, gente Eu vou ver aqui o que é pra fazer E já volto Beleza Faltou, ó Eu vi uma cutscene aqui Por isso que não deu Aqui, ó Faltou isso aqui Que eu não tinha visto Agora sim Agora eu venho aqui E Fala aqui Não Aqui o Cure O outro do Fire Faltou mais um ainda Deixa eu ver se é aqui Quer dormir no INH agora? Não sei, cara Um Guil por noite What the fuck É, tem que dormir no bagulho agora Ai O Guil Vixi Você tem que me ajudar Bichetta Receptor Onde você foi? O cachorro gosta da menininha O moleque Tá brincando com fogo Botou fogo na casa Helm Tá brincando com fogo no bagulho agora? 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 Ela fez formação aqui. E aí, vamo lá. Nossa, quanto fogo. Meu Deus. Acabreath. Chupa minha terra, turbo. Acho que tem que matar todas as bombas. Vamo matar. Vamo matar. Não, 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 não. Não, não, não. Nossa, mas haja fogo aqui, hein. Vamo ver o outro... Vamo ver o outro breath aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Deixa eu aproveitar e curar aqui com o Loki. Só pra não dar ruim aqui. Nossa, é muito bicho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. No, não, 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 não. Não, 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 não. Ah, você tenta entrar de novo, você toma de novo, beleza. Dá para formar nível aqui, você vem de Blast Stone, aqui, 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 cara, é muito, muito chato isso aqui, vou falar para vocês. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu vir aqui na... Aqui, aí, dá o Tionese aqui, é... Cadê... The Ice Brandy, que dropa, tá? Não sei se vocês estão ligando, mas dropa. Deixa eu curar agora todo mundo aqui. Por quê, tá? É... É, eu acho que eu pego direito aqui. Ice Rod. Pronto. O que é essa besta? O que é essa besta? O que é essa besta? Vocês viram que eu deixei o time quebradaço, né? Com pouca coisa ainda Pode usar o Protect à vontade Vixe! Aqui, ó Pode dar aqua Blast aqui Porque pega Magia Azul não é afetada por Reflect Aí, ó Bem fácil, né? Porque eu fiz o time quebrado, velho Final Fantasy sempre tem esses macetes De você deixar o personagem quebrado Mas esse aqui é muito fácil fazer isso O Interceptor salvou ela Helm Chegando muito tarde Chegando muito tarde Olha os Bomb Bombi Usou a bomba de fumaça. Como se isso fosse teleportar instantaneamente todo mundo pra fora. Não, tipo... Nada a ver. Agora é o nosso pequeno segredo. Agora voltou a música. Esse é o vilarejo e o... Usou o magic city pra ganhar poder. Amém. Mas o Furry Daddy é tipo o pé no saco. Que chatice, né? Seria já que ela é uma criança. Tá irritada. Agora a música trocou também. Beleza. A gente vai encerrando o episódio por aqui, tá? Agora, se eu não me engano, tá? A gente vai ter que colocar... Shadow, som de lobo solitário. Tá indo embora? Procurar pelos experts do meu jeito. Ele é muito fofinho, essa Helm, né? Interceptor. Vamos. O cachorrinho é muito fofo. Tem que voltar aqui dentro, se eu não me engano, e falar com ela de novo. Vai ficar reclamando aí. Beleza. Vamos encerrando o episódio por aqui. Certo? As magias azuis, eu já sei que pra pegar elas é só o inimigo usar na luta que o personagem pega, né? Então, eu vou só enrolar, eu vou só ver se tem algum item secreto pra pegar antes de ir embora, porque senão já viu, né? Falou, valeu. Até mais. Fui. Beleza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti